Sou rio que corre, calmaria, Folha que voa em vendaval. Eu, afinal, pensei que sou A voz que traz o som da terra. Cristal se quebra ao meu sinal Atemporal, eu sei que fui. Foi bom do valente seu moço Justiça alvoroço na vida a crer Na palma da mão o destino ou o esboço Daquilo que sou um dia serei É encantado e é poderoso É infalível por isso eu pensei E se calmaria de rir no seu moço Mas se tem que mudar, mas se tem que lutar O silêncio iria. Sou rio que corre, calmaria, Folha que voa em vendaval. Eu, afinal, pensei que sou A voz que traz o som da terra Cristal se quebra ao meu sinal Atemporal, eu sei que vou Foi bom do valente seu moço Justiça alvoroço na vida